Tá no ar o Giro Scansource. Aqui você ficará por dentro de todas as novidades que acontecem no universo da Scansource. Tem acompanhado os últimos programas sobre tecnologia exclusivos da Scansource? Nos últimos Outbox que saíram, o Michael trouxe pra gente novidades sobre video wall e calibração, falou sobre Cloud Guard da Checkpoint, apresentou mais sobre a Scansource Cloud, a nuvem da Scansource. E explicou como migrar para a nuvem com o Xtreme Cloud IQ, além de mostrar novas tecnologias da Cisco e apresentar um novo desktop da Dell Optiplex 7070. Já os últimos break digitais nos mostraram como evitar fraudes e roubos online com tecnologias da F5. Vimos soluções incríveis de serviços da nuvem da VMware, conhecemos a nuvem da Oracle e entendemos mais sobre a era do e-commerce ouvindo um especialista da Havaia. Além disso, vimos também o que é o mundo multi-cloud e mergulhamos nas novidades do mundo em home office. Pois é, teve tudo isso e muito mais. Os programas estão todos disponíveis no canal da Scansource Brasil no YouTube. Como é? Você não tem tempo pra ver vídeos no YouTube? Não tem problema. Temos também o ScanCast, que é o podcast de tecnologia da Scansource, disponível em todas as plataformas de podcast. Nele você encontra todo o conteúdo do Break Digital, mais programas exclusivos para podcast. Dessa forma você pode escutar enquanto trabalha. Não tem desculpa pra seguir desatualizado, né querido? Por falar nisso, tá querendo dar um upgrade nos seus conhecimentos? Melhorar o currículo e aprender coisas novas, mas a grana tá curta? Resolvido! Conheça a FastPath University, uma ferramenta gratuita onde você encontra os melhores treinamentos completos de tecnologia dos maiores fabricantes do mundo. 100% online e gratuito! De graça! Ao final você realiza uma prova e recebe um certificado oficial que você pode pendurar na parede e se exibir pra todo mundo depois. Mas não só de tecnologia vive o homem. A Scansource criou a campanha heróis da tecnologia. Sabendo do impacto social causado pela pandemia, a Scansource tomou uma atitude proativa pra ajudar a população mais vulnerável provendo alimentos e kits de higiene. Tudo isso, claro, com o apoio das empresas parceiras da Scansource, que gentilmente têm contribuído. Já foram arrecadadas mais de 30 toneladas de alimentos, que foram distribuídas em 11 comunidades em São Paulo, beneficiando mais de 1.800 famílias através da ONG Treino na Laje. Nossa principal parceira até o momento foi a Intel, com o maior volume de toneladas de alimentos arrecadados. Então, peço a você agora que está assistindo esse vídeo que aplauda a Intel junto comigo. Vai lá, aplaude, pode aplaudir. Com essa iniciativa, a Scansource recebeu o Prêmio de Inovação com Responsabilidade Social da Cisco. Esse prêmio foi recebido na categoria Brasil e na categoria América Latina. E essa campanha não acabou. Caso tenha interesse em ajudar, nós vamos deixar um link direto para doações na descrição do vídeo. Se puder, ajude. O que sobra pra gente, é o que falta pra alguém. Aproveita esse momento pra convidar todos a acompanharem as redes sociais da Scansource. Estamos no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e no LinkedIn. Agora, o que vem por aí de novidade. A Scansource não para. Nos meses de setembro e outubro, teremos a nova série de transmissões chamada Power Hours. Recebendo nomes de peso do mercado, pra falar de forma prática sobre tecnologias e práticas de negócios. Saiba mais sobre programação na descrição e inscreva-se para garantir a sua vaga. As primeiras serão já agora nos dias 8 e 10, sempre começando às 10 horas da manhã. Pra terminar, conhece a comunidade Scansource? Não? Calma, vou explicar. Nós acreditamos que o poder está na colaboração. E com a nossa comunidade, queremos prover um ambiente onde os nossos membros sejam valorizados, capacitados, estimulados e apoiados para que todos possam crescer nos seus ramos de atuação. No nosso portal exclusivo para membros, todos podem interagir e ter acesso a diversos benefícios, tais como rede social exclusiva do grupo, fóruns dedicados, dados de benchmarking através da Marketing Insights, conteúdos exclusivos para membros, cases de sucesso, mentoria de carreira e muito mais. Quer saber como fazer parte dessa comunidade incrível? É só clicar no link que vamos deixar aqui abaixo na descrição. Todos os links dessas notícias, sites e nossas redes sociais, você encontra na descrição abaixo, combinado? O Giro Scansource de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.